A máquina aberta, a gente pega e mete essa roda na cabeça dele. Tá chegando, tá chegando! 500 metros! A gente quer ver essa roda na cabeça. Ah! Não, pega, 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 pega! É isso aí! Vamos lá! Não, 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 não. Você vai ver a água? É isso aí! É isso aí! Se inscreva no canal.